Olá pessoal, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou Henrique Lima, nutricionista, e hoje eu vou trazer aqui um assunto que não é exatamente sobre nutrição. Na verdade eu vou falar sobre caspa, saúde dos cabelos, saúde capilar ou do couro cabeludo. Se você aí já se interessou no assunto, deixa o seu like, deixa o seu joinha aqui embaixo, isso é muito importante. Se você não me conhecia, aqui embaixo tem o botão vermelho escrito inscrever-se, se inscreve lá. Depois ativa o sino para que você receba uma notificação do YouTube toda vez que eu postar um vídeo novo como esse, por aqui. Bom, talvez você esteja assistindo esse vídeo porque você é uma pessoa que sofre com a caspa. Se não, pelo menos você está em busca de informação, então já está valendo do mesmo jeito. O que eu vou falar aqui é baseado em um relato meu mesmo na prática, porque sim, eu já tive caspa. Então vou explicar aqui como tudo aconteceu, o que eu tentei fazer para solucionar, e sim, solucionei. Então espero que de alguma forma o que eu trago aqui, caso você se identifique, possa te ajudar de alguma forma. Então, obviamente eu não nasci com caspa, então a caspa começou a surgir em um determinado momento. E como qualquer pessoa, você vai se incomodar com aquilo, e eu procurei tentar mudar isso. Eu não fui uma pessoa que tem caspa, ou melhor, tive caspa, e vai no mercado e fica se entupindo de shampoo de caspa. Não, claro que eu já usei shampoo de caspa já, mas não porque eu ficava usando isso sempre, porque eu achava que isso era a solução. Não. Então, quando eu tive isso, eu procurei, fui numa médica, ela me passou um shampoo, mas foi um shampoo diferente, que você não encontra em mercado. Mas eu sei que houve ali uma causa específica para o surgimento da causa em mim. Por quê? Porque teve uma coisa que eu comecei a fazer, que foi a partir dali que a caspa começou, e quando eu parei de fazer isso, a caspa sumiu. Ou seja, eu sei qual era o problema que atacava o meu couro cabeludo, que me fez suger a caspa. Que era o seguinte, gente, banho quente, tá? Então, foi numa época em que eu acordava de manhã, ainda estava na universidade, então, aquele frio, um banho quente, um banho aquecido, é sempre bem-vindo. Só que, né, para a saúde ali, do couro cabeludo, pode não ser tão bem-vinda assim, essa água quente. E foi o que aconteceu comigo. A partir dali, foi quando a caspa começou a atacar, e quando eu soube que isso poderia ter alguma influência, eu parei. E a caspa sumiu. Nunca mais a caspa voltou a atacar, até porque, realmente, depois dali, o banho quente realmente sumiu, assim, da minha rotina. Eu não tomo mais banho quente, então, não sei, me adaptei ao frio, né, o banho frio. Mas, talvez, seja uma adaptação, porque eu sei que aquilo, se não for feito, pode me prejudicar. Então, é uma questão de consciência mesmo, né? E aí, isso vale para você, tá, gente? Que, de repente, fica comprando champô de caspa, e a caspa não some. Tem muita gente que compra champô de caspa, vive só usando champô de caspa. Às vezes, só muda a marca, mas é uma marca diferente, ainda assim, no champô de caspa. E a caspa não some. Talvez, seja a questão de você mudar isso. O banho quente, se for o seu caso, né, assim como foi o meu. Porque, sabe aquela expressão de que, não adianta você querer usar medicamento para dor de cabeça, se você não trata o que está causando a dor de cabeça. Por quê? Quando aquele medicamento da dor de cabeça que você tomou, o efeito passar, a dor de cabeça vai voltar. E aí, adiantou? Você só fez um, né, tapio, digamos assim, né? Então, o champô de caspa pode ser que ele esteja fazendo a mesma coisa. Não estou afirmando, né? Pode ser. Você esteja usando, enquanto você está usando, ele está aqui, opa, controlando, não tem caspa aqui, né, está tudo certo, está tudo limpinho. Mas, quando a pessoa para de usar o champô anti-caspa, a caspa ataca mais ainda. E aí? O champô anti-caspa realmente estava sendo anti ou estava só sendo um controle? Então, às vezes, você tem que buscar, tratar ou tirar aquilo que está causando. No meu caso, foi o banho quente. Tá bom? Porque é incômodo, né? A caspa, ela tem o quê? Aquele aspecto de incômodo, porque, por exemplo, essa camisa preta aqui, juro que eu não escolhi a camisa preta para poder falar isso agora no vídeo. Foi realmente uma coincidência. E como eu estou vestindo ela, eu acabei lembrando disso. Camisa preta, para quem tem caspa, é algo terrível, né? Se você tem caspa e já usa a camisa preta, você já sabe que vai ter que ficar se policiando para ficar limpando. Porque vai cair e camisa preta, né, vai deixar evidente. Então, você está conversando com a pessoa, a pessoa está vendo aqui a caspa, fica chato. Fora o quê mais? Quando você vai coçar, né, e cai caspa, parece que ataca ali alguma coisa, que você fica com mais vontade ainda de coçar, para poder ver mais caindo. Então, por todos os motivos, você tem que buscar, pelo menos o que eu fiz, solucionar isso. E no meu caso, por um relato, por uma experiência prática, eu sei qual foi a causa. E quem sabe aí, se você agora se identificou, nossa, se você está passando pelo problema da caspa e toma banho quente, que bom que você está assistindo esse vídeo, que agora você está tendo a oportunidade de tentar buscar uma forma de resolver isso, simplesmente parando de usar água quente no banho, né? E sim, é uma água fria, tá? Se você aí sofre com problema de caspa ou já sofreu, pode comentar aqui embaixo falando o que você fez para solucionar ou tentar solucionar. Se você aí também passou por isso e, como eu, o seu caso foi por conta do banho quente, comente aqui embaixo para eu saber se tem mais alguém nessa junto comigo, porque eu sei que tem muitos casos também que a causa é a mesma. Compartilha esse vídeo com alguém que sofre com a caspa e que esse vídeo aqui pode ajudar essa pessoa. Não saia do vídeo sem deixar o seu like, tá? Se você não deixou lá no começo, deixe agora. Aqui embaixo eu vou deixar as minhas redes sociais, está aqui na descrição, principalmente o meu Instagram, que é o Henrique Underline Nutricionista, vai lá e me segue. Quem mais? Já falei tudo, né? Então, agora aqui no final vai aparecer uma foto minha no meio da tela. Você clica nessa foto para realizar a sua inscrição no canal, se você ainda não tinha feito isso. Combinado? No mais, eu quero agradecer você aí por ter me assistido até o final. Hoje eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Tchau.